Muito bem, então, já foi anunciado, o António Alexandre será o primeiro a fazer aqui pirícia nesta pista. António Alexandre, estamos a aguardar que de facto ele faça esta primeira prova de pirícia. Agora já ouço a moto, já ouço a moto a fazer barulho e vem António Alexandre, então, para esta prova de pirícia. É organizado pelo CAMP e espero que todos se desistam de boa sacada. Vamos iniciar esta exposição de desporto motorizado com um piloto já vos conhecido, o António Alexandre, mais conhecido por Alex. Tem dos seus palmarés importantes, foi campeão de pirícia ao voando e um mini, já fez imensos rallies e autocross. Aguardamos a sua presença a qualquer momento. Pronto, já foi anunciado a presença do António Alexandre, ele deve entrar dentro da pista para fazer o seu show nesta pista. É bem ele com o mini. Agora vai entrar em pista o Alex. Então é o Alex, não é António Alexandre. Aí está ele. Vamos fazer ali o primeiro. Vamos ver ali a situação de prícia para ver o que é que se consegue fazer um lugar já bateu. De facto, é fantástico este António Alexandre, Alex, de facto, a fazer aqui estas covas de pirícia, é fantástico. Agradeço às pessoas que não andem a passar a estrada, por favor. Existem momentos em que há pausa dos carros, portanto, esperem. Um parque fantástico esta postação. Aqui anda ele e volta e volta, fantástico este. E aí E aí Juro que terminou a prova o Alex. Juro que terminou.